Está definida a data das sabatinas dos três indicados ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. A desembargadora federal Regina Helena Costa e o procurador de justiça Rogério Schietti Machado Cruz vão responder as perguntas dos senadores a partir das 9 horas da manhã. Às 2 da tarde será a vez do desembargador Paulo Dias de Moura Ribeiro. Os relatores das sabatinas foram escolhidos também esta semana. São os senadores Antônio Carlos Rodrigues, Cícero Lucena e Eduardo Braga. Cada um vai ficar responsável pelo relatório de um indicado. Depois da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, os três precisam ter os nomes aprovados também pelo plenário do Senado. Só depois pode ser feita a nomeação e marcada a posse. Eles vão ocupar as vagas dos ministros Massami Uieda e César Asfor Rocha, que se aposentaram, e do ministro Teori Zavascki, que foi para o Supremo Tribunal Federal. E do ministro Teori Zavascki, que foi para o Supremo Tribunal Federal.